Vocês me mandaram tantas perguntas maravilhosas que são verdadeiras oportunidades de a gente crescer por aqui. Então, eu quero aproveitar, não vai dar tempo de responder tudo não, mas eu faço questão de printar a tela para a gente responder ao longo dos dias seguintes, que eu acredito que eu não devo postar nada hoje. Então, eu quero te desejar a vida que você merece. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente tem uma crença do não merecimento. E aí é por isso que você ainda não realizou aquele sonho que está gritando aí no seu peito, sabe? Quando eu comecei a sentir as dores e tudo mais, eu falei assim, caramba, vou ter que cancelar os sonhos, vou ter que cancelar os compromissos. O que eu vou fazer? Eu fiz tantos planejamentos, né? E aí as coisas foram acontecendo, foram acontecendo e eu percebi, caramba, vou ter que cancelar. Não, não cancela, né? Você não pode cancelar a sua felicidade. Que triste que seria, né? Cancelar a sua existência. Então, pensa comigo, a gente está só dando uma pausa. Então, nessa pausa, o que você pode fazer? O que pode ser feito? Você pode se blindar de bons sentimentos. Você pode se inundar com essa energia maravilhosa, né? Daquilo que existe bom perto de você. Você pode utilizar esse tempo para poder aprender mais, que é o que eu tenho feito. Então, assim, às vezes eu começo a ler um livro, logo eu, logo eu começo a ler um livro e largo ele no meio, porque eu não sei mais o que eu estava lendo, sabe? Eu tenho essa, eu estou com essa percepção de começar a ler alguma coisa e aí eu não consigo dar sequência. Eu falei assim, mas como assim? Essa não sou eu, ok? Vamos parar. Aceitar. Essa é a Natália. Agora, então, se eu não consigo caminhar, se não é possível a gente fazer algo grande, se não é possível fazer aquilo que eu estava acostumada, habituada a fazer, é uma excelente oportunidade de aprender a fazer coisas novas, hein? Olha que bacana. Então, primeiro, pausa aí. Dá uma pausa para o que você está fazendo agora. Eu sei que está essa energia maravilhosa aqui, né? Você querendo ver tudo. Mas assim, pausa, dá uma respirada e aceita o momento presente. Primeiro passo. Segundo passo, aceita o que você merece. Receba. Porque muitas das vezes a gente não recebe as coisas boas. Muitas das vezes a gente não vive esses sonhos que a gente estava falando no início simplesmente por não acreditar que a gente é merecedor. Às vezes a gente acha assim, nossa, mas eu tenho que trabalhar bastante para poder fazer tal viagem. Nossa, mas eu tenho que me sacrificar muito para poder conseguir conciliar um relacionamento bacana com o meu trabalho. Nossa, mas eu preciso ralar bastante para poder ir morar no exterior. Sabe essas coisas assim? Às vezes nós mesmos atrelamos a realização do nosso sonho a uma condição de que vai ser muito trabalhoso, sabe? Caramba, isso, meu querido, minha querida, é uma crença. Faz parte de uma crença. Da historinha que você está acreditando aí dentro, tá? Você está acreditando que você não é merecedor ainda ou que você só merece algo muito legal, algo muito bacana se tiver muito sacrifício, muito esforço, muito trabalho. Então, primeira coisa, para o que você estiver fazendo, dá uma respirada e aceita o momento presente, o momento que você tem agora. Porque ele sim é tudo que você tem. Segundo, aí você começa a caminhar pensando que você é se merecedor, acreditando que você é merecedor, tá bom? Então, compartilha comigo o que você vai fazer hoje para brindar o seu merecimento. Sim, você merece. Beijo. Tchau.